Olá, tudo bem com você? E aí, você assistiu a primeira aula? A primeira aula foi bem resumida, foi algo assim mais simplificado. Eu falei um pouquinho sobre as cores primárias. Meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria, corte feminino, e estou aqui para te ajudar. Isso mesmo, estou aqui para levar para você algo sensacional que se diz respeito à colorimetria. Por ter 20 anos de profissão, eu nesse período vi muitas dificuldades de profissionais. Profissionais que às vezes não tinham acesso a todo esse conhecimento que hoje você tem à sua disposição. Profissionais que às vezes iam pelo impulso de querer fazer pelo dinheiro, o trabalho, e às vezes acabava acontecendo de trazer transtorno para as suas clientes onde o serviço não ficava como ela desejava. Profissionais que ao longo do tempo se tornaram confortáveis em ser apenas aplicadores de coloração. e ou às vezes também o fator principal de ficar copiando o que os outros fazem. Nada contra esses profissionais, ao contrário, eu estou aqui por você. Eu estou aqui para você e eu estou aqui para compartilhar com você o melhor desse mundo que se envolve a beleza. E a beleza traz também, obviamente, responsabilidades. É por isso que hoje nós vamos falar sobre as cores secundárias. Isso mesmo. No vídeo anterior, eu falei sobre as cores primárias e disse assim. As cores primárias são as cores onde nenhuma outra consegue fazer elas. Isso mesmo. Mais uma vez, relembrando da aula primeira, primeira aula, eu falei que se você misturar outras cores, qualquer outras, você não vai conseguir fazer o amarelo. Se você misturar também qualquer outras cores, você não vai conseguir fazer o vermelho. Se você misturar qualquer outra cor existente no mundo, você não vai conseguir fazer o azul. Agora, é interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre as cores secundárias. As cores secundárias se origina exatamente, traz a origem exatamente das cores primárias. Por exemplo, aqui do lado vai estar sempre aparecendo o que eu estou falando com vocês e o que eu estou apresentando para vocês nessa jornada. Por exemplo, as cores secundárias, envolvendo ali as cores primárias, traz um significado importante para o nosso dia a dia. Você sabia que as cores quentes são as cores mais alegres, mais divertidas, aonde são encontradas em locais com muito mais informação de positividade? As pessoas, quando querem demonstrar alegria, elas trazem sempre cores mais quentes, cores mais vivas, cores do verão, por exemplo, cores da primavera. As cores frias são aquelas cores que as pessoas querem mais neutralizar alguma coisa. Querem ficar menos em evidência, não querem aparecer tanto, não querem ficar ali tão, né? Algo que fique destacado. Então, as pessoas vão usar cores mais frias. É interessante isso, né? Agora, vamos lá. Quando eu falei que essa segunda aula seria envolvendo as cores secundárias, eu preciso que você entenda quais são as cores que vão trazer elas como circunstâncias das cores secundárias. Exemplo é que, se você misturar amarelo com azul, você vai encontrar o verde. Aí, sim, você pode dizer, agora eu posso classificar o verde como cores secundárias. E existe apenas três cores secundárias. Isso mesmo, são apenas três cores secundárias. Então, vamos lá. E se você misturar, por exemplo, o amarelo com o vermelho? Aí você vai encontrar a cor secundária laranja. E se você, por exemplo, misturar o vermelho com o azul, você vai ter um violeta. Então, você acaba entendendo que o amarelo, o azul e o vermelho são responsáveis pelas cores secundárias. E isso, que legal, né? Então, vamos lá. Repetindo mais uma vez, fique atento a esse ponto essencial, porque lá na frente, quando estivermos falando sobre composição do fio de cabelo, quando estivermos falando sobre fundo declaramento, nomenclatura, você vai entender por que eu comecei falando sobre isso. Você vai entender por que eu quis realmente levar esse ponto do básico. Porque tem muitas pessoas que falam, Ah, mas isso aí, professor, isso aí é para encher linguiça. Isso aí eu aprendi no primário. Isso aí eu aprendi quando eu era criança. Mas é bom você relembrar. É interessante você estar atento a essas lembranças que vai vir à tona a você, para você perceber que tudo está conectado. Isso mesmo. Como eu falei, aqui do lado vai estar sempre informações, onde eu vou estar sempre passando para vocês ali detalhes importantes sobre as nossas aulas. Por isso que serão sempre vídeos curtos, e vídeos bem definidos e detalhados, para que você possa entender esse mundo maravilhoso da colorimetria. As cores secundárias, elas são importantes por quê? Porque se você observar, todas elas têm uma conexão envolvendo duas cores em si. Então, por exemplo, o laranja, como eu falei, elas têm as duas conexões das cores primárias. Então, você fez, por exemplo, a mistura do vermelho com o amarelo, você encontrou o tom laranja. Esse tom laranja, ele é considerado um tom com variações também. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se você colocar mais quantidade de amarelo e menor quantidade de vermelho, não vai deixar de ser laranja, mas vai ser um laranja de um outro tom. Se você, por exemplo, misturar mais quantidade do vermelho e menos do amarelo, não vai deixar de ser laranja, mas também vai ser um laranja com outra tonalidade. Em outro momento, eu vou explicar para você sobre isso. Agora, a mesma coisa acontece com o verde. Se você misturar mais quantidade de amarelo e menos quantidade de azul, você vai ter um verde. Mas não é um verde exatamente como se você misturasse 50% de cada. E se você misturar, por exemplo, agora se tratando de vermelho e azul, da mesma proporção, você vai perceber. Exemplo, 50% do vermelho, 50% do azul, você vai encontrar um violeta. Correto? Porém, se você fizer menor quantidade de azul e maior quantidade de vermelho, não vai deixar de ser violeta. Porém, vai ser um violeta com uma outra tonalidade. Professor, por que você está falando bastante sobre esse ponto? Lá na frente, você vai perceber que há necessidade de envolver a matemática nesse ponto quando se diz respeito a tons que você deseja criar. Ah, agora eu entendi, professor. Então, com variações de miligramas, eu posso mudar a tonalidade que eu desejo. Isso. Por exemplo, se eu desejar, professor, um laranja mais intenso, qual das duas tonalidades é que eu vou ter que colocar mais quantidade? Isso é bacana, né? Parou para pensar? Eu quero um verde mais tom água, verde água. Qual das cores, azul ou amarelo, que eu vou ter que colocar mais? Não é? Isso é bacana, né? E se você quiser criar um tom violeta, né? Um violeta mais clarinho, mais bem clarinho, bonito, assim, igual esse tom violeta que você está vendo aqui. Qual das cores, vermelha ou azul, é que você vai ter que misturar mais? Isso é bacana, né? Isso é interessante. Isso é fundamental para você ir além em tudo que você já aprendeu até hoje e você falar, cara, agora eu estou entendendo tudo sobre colonimetria. e eu quero trazer para você um ensino totalmente diferenciado do que você já viu até hoje. Simplificado, bem organizado, bem direcionado ao teu conhecimento, fazendo com que você possa usar isso no teu dia a dia e até conversar com o teu cliente e dizer, olha, o tom do teu cabelo que você não está gostando está indesejável por isso, por isso e por isso. Você vai conseguir explicar para ela de uma forma muito mais interessante, muito mais, assim, empolgante. Ela vai falar, olha, você entende mesmo. Dá para perceber que você entende do que você está falando. Por isso que eu deixo o meu cabelo nas tuas mãos. Por isso que eu confio em você como profissional. É legal quando a gente ouve isso, né? Não estou fugindo do foco que é a relação da colonimetria. Só estou te mostrando que as conexões precisam estar interligadas. Isso mesmo. Por exemplo, na tua casa tem energia, não tem? Então, a luz que você acende quando você aperta ali um botão, ou você aperta ali o acendedor, né? Da energia, a lâmpada em si, ela tem uma conexão lá na origem, aonde começa ali uma usina hidrelétrica, começa a girar uma turbina, e aquela turbina cria-se uma energia. Ou, por exemplo, se você tem ali na tua casa a luz solar, né? Existe um aparelho que capta a energia do Sol, mas o Sol, ele é o quê? Uma estrela que emite energia. Então, até chegar no teu captador de energia solar, ele precisou ter uma origem. Então, a colorimetria também precisa ter uma origem, né? Nós entendemos que tudo vem de uma origem, tudo vem de uma base, tudo vem de um início, tudo vem de um começo. Então, é por isso que essas duas aulas, que você assistiu a primeira, essa é a segunda, você está percebendo que é algo mais simplificado, não é? Algo muito mais direcionado às cores primárias na primeira aula, e às cores secundárias na segunda aula. E na terceira aula, eu vou falar sobre as cores terciárias. Isso mesmo, vamos falar sobre as cores terciárias, porém, agora é importantíssimo que você não perca essas próximas aulas. E para isso, você precisa se inscrever no canal, tá? Clicar no sininho, e você já direcionar ali a posição para o YouTube te avisar quando eu coloco o vídeo aqui. Beleza? Essa jornada vai ser sensacional para você, e vai trazer um upgrade na sua vida profissional de extrema importância. Então, te vejo na próxima aula. Pode ser, conto com você, e eu tenho certeza que você pode compartilhar com mais pessoas, trazer mais gente para essas aulas, e fazer com que esse mundo da coremetria possa abrangir outros profissionais. Você não está criando concorrentes, você está criando admiradores, pessoas que vão admirar você pela humildade de compartilhar o teu conhecimento. Beleza, então? Então, te espero na próxima aula. Vamos falar sobre ter cores terciárias, e vamos ser o divisor de água. Eu e você. Um abraço, cola em mim, que você é sucesso. E até mais. Até a próxima aula.